Carol Spagnolo, influenciadora, marcando presença nesse coquetel de inauguração do novo showroom, novo espaço da Eterna. O que você tá achando desse lugar? Maravilhoso, Sara. Um espaço muito amplo, tá muito decorado, super aconchegante. E essa coleção tá maravilhosa, né? Meu Deus do céu, as peças são muito bonitas, como sempre, Eterna é, e assim, peças que realmente deixam a gente empoderada, bonita, feminina e com uma qualidade, com garantia, peças que são banhadas a ouro e que tenho certeza que vai aumentar ainda mais a sua beleza. Agora a pergunta que eu não quero calar, e essas peças aqui que você tá usando são Eterna? São Eterna, com certeza. Toda uma coleção nova que eu achei maravilhosa. A sua cara? Isso mesmo, a minha cara. Obrigada, Carolzinha. Obrigada a vocês, Sara. No mundo de mãe, esse é o Instagram que está bombando em Londrina, e ela é responsável por isso. Ela é a Tayla. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer, porque a mãe, além de ser mãe, ela é mulher primeiro, né? E ela não pode esquecer que ela é mulher. Eterna ajuda a gente a se lembrar disso. Ah, com certeza. Ela ajuda a gente a resgatar, né, essa feminilidade que toda mulher tem e deve ter sempre. Porque com a maternidade, a gente acaba se esquecendo, porque a gente se doa tanto pros filhos, né, pro marido, pra casa, e a gente acaba se deixando em segundo, terceiro plano. E assim, um acessório faz toda a diferença no look. Então, acordar, colocar um brinco, um anel, uma pulseira, né, sair, se emperequetar mesmo, né, faz toda a diferença. O que você acha das peças da Eterna? Por que Eterna? Quais os diferenciais? Gente, a qualidade, os detalhes, sabe, são peças lindas, com design super moderno, tem pra todos os gostos, tem muita pedraria, tem sem pedraria, pra quem não gosta também, mas também gosta de se arrumar, né? Então, assim, essa variedade, então atende todos os públicos, todas as mulheres, e é isso. Hoje é a inauguração da Nova Eterna, esse espaço maravilhoso que Deus preparou pra atender todas as representantes, clientes, ter um atendimento personalizado. A Eterna, ela vai fazer a diferença em Londrina e região. Pra você que queira ser uma revendedora de sucesso, venha fazer parte da nossa família Eterna. Entre em contato com a Eterna. Sara, hoje é a Eterna, conta com mais de uma década de história. Nós somos de mais 40 revendedores, contamos com espaço amplo, aconchegante, né? E pra se tornar uma revendedora é muito fácil, você não precisa ter um investimento inicial, né? E claro, conta com peças seguras, você tem segurança daquilo que você tá trabalhando, são peças de qualidade, tem certificado de garantia de dois anos, então, maravilhoso. E claro, nós também oferecemos todo o suporte pra revendedora. A gente não entrega uma maleta pra ela e fala, olha, vai revender aí, né? A gente dá todo um suporte, agora nesse novo espaço a gente vai ter treinamento, então, bem bacana. Isa, fala um pouquinho pra mim sobre esse espaço. Cada detalhe foi projetado especialmente pras vendedoras, pros clientes, pra melhor atendê-las. E esse espaço tá quatro vezes, quatro, cinco vezes maior que o outro, né? Com espaço amplo, muito bem planejado. E além disso, nós temos o espaço, né? Onde nós fazemos as reuniões e também nós fazemos nossos treinamentos. As revendedoras que nunca venderam nada, elas podem ser capacitadas, né? E começarem a vender muito. E aqui na Eterna, você pode ser capacitada, né? De revender e ter a sua renda e ser bem feliz. Olha, Sara, já tô com dois anos e pouco de Eterna. Trabalhar com a Eterna é maravilhoso, por quê? Porque a gente trabalha com peças lindas, bonitas. Aí você chega numa cliente, você demonstra ali, mostra tudo que você tem de lindo. A cliente fica muito feliz com o que adquire, porque são peças boas, né? De excelente qualidade. Então, é muito bom, é maravilhoso. E também o crescimento da Eterna, né, Sara? A gente vê que tá crescendo, que tá... Olha só esse novo espaço, que coisa mais linda, né? Todo mundo cresce junto. Todo mundo cresce junto, tanto a empresa quanto as revendedoras, representantes. Então, assim, quem tem vontade de vender, aumentar, né, a sua renda em casa, vem pra Eterna, né? Venha conhecer, é muito bom, você não vai se arrepender. É isso aí, lindíssimo novo showroom da Eterna Joias. Vai lá conhecer, eu tenho certeza que você vai adorar. E claro, por que não ser uma revendedora Eterna Joias? Ó, peças com certificado de garantia, hipoalergênicas e com design incrível.